e sim vamos que vamos ver os amigos e minhas amigas para mais notícias e novidades do nosso vascão é a nossa primeira edição trazendo muita informação do nosso vascão em tá conhecendo o nosso canal aí agora peço a gentileza já chega a se inscrever é só apertar o botão vermelho deixar aquele like para ajudar compartilhe não esqueça o sininho ativado para você receber todas as notificações do nosso vascão sim meus amigos após uma apresentação ontem tombos o vascão está classificado para a próxima fase da copa do brasil vale destacar que o time de tombos a tombense jogando em casa é muito forte é sinal que o vasco começa a se encaixar é um time que é o atual vice campeão mineiro e vale também queridos saber o seguinte vasco estava jogando fora de casa mesmo que aqueles sucedores se aglomeraram lá né a galera queria muito ver o vasco a recepção em tombos foi linda todo mundo todo mundo comentando do que foi feito todo mundo querendo ver o seu jogador e ainda mais desse momento que a gente está vivendo de um time está jogando com garra jogando com vamos dizer assim competência eu acho quanto tempo que a gente não viu um time do vasco jogando com vontade da forma que está jogando de forma direito né cada um na sua posição marcando brigando tem um ponto negativo que eu vou falar é a zaga cada bola na área é um deus nos acuda isso tem que ser resolvido de uma forma ou de outra não pode acontecer a continuar acontecendo isso cada bola na área meu deus do céu que sufoco tanto é que tomamos um gol assim e o técnico do tom também se não foi bobo de toda hora mandava alçar a bola na na área mas saímos vencedores foi um jogo ali aonde gabriel peck tomou conta da partida mais uma vez matias galarza olho nele de acordo com a galera do software score o homem deu uma assistência 100% das bolas longas acertou todos os passos longos foram 85% de acertos no passe de 45 de 54 acertou 45 nenhuma falta acometida e nenhum drible sofrido matias galarza que vem pressionando e muitos cedores vascaínos chegou para ficar titular ali mesmo eu acredito muito conseguimos a classificação é muito bom isso mais uma vez o elenco apresentando bom futebol há de se falar que não deu para entender as modificações que o Marcelo cabo fez por exemplo botando três zagueiros mas tem total respeito da torcida porque vem fazendo um bom trabalho o elenco tem jogado bola morato mostrou que pode ser vai dar o que falar durante a temporada o Zeca meu Deus como é bom ter lateral esquerda é bom demais e para variar nesse bolo todo Léo Matos não tomou cartão amarelo mais uma vez em ela é o mato segundo ele é uma promessa de não levar cartão amarelo e o futebol continua dando show em transmissões campeonato alemão campeonato francês totalmente de graça na palma de salmão para Android para iOS e o futebol queridos é um parceirão aqui do canal e te informa em tempo real de tudo que rola no Vascão baixo um futebol essa o canal aqui recomenda esse aplicativo que você pode estar ali sempre por dentro de tudo que rola no Vasco e do futebol mundial baixo um futebol totalmente graça o link tá na descrição sim meus amigos viu Vanderlei Vanderlei chega ao Rio de Janeiro hoje estará se apresentando ao Vasco está tudo ok com o goleiro já pode estrear o mais rápido possível segundo as informações está em forma tá apto a jogar e a estrear pelo gigante da colina e de acordo com informações vindas do Atenção Vascaíno o Vasco estaria interessado em contratar o Michel do Grêmio volante do Grêmio Vasco está precisando de ter um cão de guarda para ficar ali junto quem sabe do Matias Galaza eu vou falar para vocês eu acho muito difícil de Matias Galaza voltar para o banco ele tô achando que vai ser titular absoluto dessa equipe aí do Vasco tem jogado muita bola jogada e não deve estar saindo do elenco seria Andrei que iria para o banco uma vez que o Vasco está atrás desse volante com marcação com cara de cão de guarda você gostaria do Michel do Grêmio no Vasco nós estamos antenados aqui para trazer essa notícia a qualquer momento se o Vasco contratar o volante do Brasil do Grêmio se inscreveu deixou lá que eu muito obrigado simples amigos o Vasco está contratando a super empresa de consultoria Álvares e Marçal gigante mundial no trabalho e gerenciamento de recuperação e melhoria de desempenho das empresas é o que esteve nos fazendo o jornal O Globo Vasco então contratando uma empresa para estar melhorando o desempenho buscando vamos falar a verdade buscando século 21 nosso clube ficou anos e anos parados vivendo num século passado vivendo no futebol antiquado e o futebol mudou e muito e o Vasco tenta se adequar a nova realidade sim meus amigos nos últimos dias andou circulando pela internet ali a notícia de um oferecimento do atacante Everton do Grêmio ao Vasco e segundo nosso amigo lá do detetive vascaínos ele esteve procurando o empresário que se trata de Vinícius Prat e o qual negou o fato abre aspas para Vinícius não ocorreu se eu se foi oferecido não foi com autorização minha e o negócio tem que passar por mim esclareceu nosso amigo detetive vascaínos sempre trazendo as informações para ajudar a todos os nossos vascaínos ele que tem a credibilidade credibilidade no seu trabalho entrou em contato direto com o representante do Everton o qual o negou nós sabemos que o Alexandre de Pássaro tem trabalhado em muito sigilo não tem deixado vazar nenhuma negociação do gigante da colina a gente sabe como tem funcionado meus amigos e minhas amigas tenham todos uma excelente tarde um forte abraço vamos que vamos meu mascão e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri